E aí pessoal, voltando aqui a Gameplay Diablo 1 Hellfire Nós estamos agora no último, no último level Então aqui nós vamos derrotar o chefão, que é o Nacru É, o Nacru, que é um nome bem, bem estranho Vou falar que o chefão é um pouco difícil, porque ele tem resistência de magias Então você vai ter que usar mais ataques físicos para matar ele Qual que é o problema? É que se ele estiver te atacando, você fica paralisado E você só vai ficar tomando dano dele Então minha dica é, usa o golem para te auxiliar Então vai estar você e o golem atacando, então é dois contra um Só assim você consegue matar ele, então fica essa dica Aí, vamos lá, primeiro a gente vai explorar todo o mapa Matar essa bola de carne Far ball Cara, esse barulhinho é muito irritante Parece de cachorrinho, de filhotinho chorando Aí esses morcegão aí você tem que matar usando o Sheenlight Então a única coisa assim, né, dessa expansão É você... como é que fala? Você vai gastar mais mana, né, mais mana para ficar matando os inimigos Mas dificuldade em si, cara, não achei nada assim tão... tão absurdo Cara, tô torrando poção Cara, não tem vez que esse maldito assim não consigo acertar de jeito nenhum Oh, finalmente, depois que eu soltory uma 6, eu acho Ó... o Sheffão final tá aqui Deixa eu primeiro fazer a limpa aqui Oh caramba Aí você lê esses três livros E puxa a alavanca Aí vai sair o chefão Então Fica ligado É, pelo menos não tem aquele dragão chato Aquele, o Reaper Então Ah, tá de boas Não tá assim tão difícil Não tem mais aqueles lobisomem Que tá ficando chato também É que nem eu falei Isso aqui mais tá parecendo Doon em terceira pessoa Esse é o chefão Cara, olha que animação mais tosca, mano Aí eu só fiz só pra, só pra ver Então eu voltei aqui o save Então aquele lá era o chefão, né Aí primeiro eu vou explorar assim todo o mapa Depois eu Eu deixo o chefão quase assim pro meio do vídeo Mais ou menos E aí 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 sempre salvando, né, porque se você morrer você vai ter que fazer tudo de novo, vai ter que bater esse nosso tudo de novo. Aí não deixa ele chegar perto, tá? Essa bola de carne. Olha o hit punch dele, 500 a 650. Então quer dizer que as minhas bolas de fogo aqui, ele tá acertando o mínimo. Por exemplo, vocês sabem que o máximo do fireball, se eu não me engano, é de 200, mínimo é 200 a máximo 600, né. Então se eu tô soltando 3 tiros, então quer dizer que tá causando um dano mais ou menos de 200 a 250 a cada fireball. Aí eu usei aqui o teleporte pra economizar tempo. As outras magias, cara, nem vou usar. Porque o dano deles assim é muito baixo. Aí eu vou deixar esse chefãozinho aqui no final. Morre, desgraceira. O anel. Bom, tem uma... Tem uma frase aqui em latim, né? Hum. Acho que é latim essa coisa. Ha, ha, ha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, eu recebi uma mensagem hoje, né, do chefe do meu clã, daquele jogo World of Warships. Aí o cara tá falando pra participar, pra gente fazer a coleta de óleo, né, de, é. Mas cara, não sei, aquele jogo perdeu a graça, não vejo a graça naquele jogo. Aí depois eu vejo se eu entro novamente ou não. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar aqui a armadilha, aí se ele sair, vai ter uma surpresinha. Deixa eu mudar aqui para Fireball, se você quiser ter mais chances de acerto, fica numa linha reta ou horizontal ou vertical, se ficar na diagonal, cara, a chance de você acertar é muito difícil, então tenta fazer isso aí, uma linha reta assim, vou ter que trocar agora tem Lightning, caramba, vou ficar parada aí, meu, 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 E aí E aí E aí Tchau, gente. Música Bom, essa parte de cima assim tá quase explorado Acho que a gente fez mais da metade do mapa Mas fiquem sabendo que eu vou matar o chefão ainda nesse vídeo Então tenham a paciência Ou qualquer coisa vocês podem dar uma pulada Lá pro minuto 20, alguma coisa Eu acho que tem que estar usado com o Light Cadê o Fireball, Fireball, Fireball Mata essas bolas de carne Bola de carne, então vou chamar ele de Almôndega Arquilim Chama ele de Xing Ling Ah não, vou ter que trocar pra Chain Light Chain Light Ahn, Fireball, Fireball, Fireball Então esse canto da direita já foi assim quase tudo Nossa, tem esse pedacinho eu acho né Chega gente, chega Não aguento mais jogar essa expansão cara É muito tosco cara, é muito tosco jogar esse Hellfire Então só falta esse pedacinho Então a gente já tá quase terminando Então Já já vamos matar o Big Boss E aí E aí Fireball Olha o Almôndega aqui Essa bola de carne Mas tá aqui o Xing Ling O que é isso? É, acho que eu vou ter que dar uma subida na cidade, eu vou carregar com a poção. É, não, vou vender. Uau, o que eu posso fazer para você? 13 de tudo, acho que eu vou trocar, gente. Resiste a tudo, 29, isso aqui é... Acho que eu posso tirar isso aqui. Ih, ele é resistência de 10, mas eu já tenho o máximo, então eu vou tirar ele e vou colocar esse aqui. E vamos lá, aí sim, aí sim, ó, ó, melhorou a classe de armadura, chance de acerto e... E o dano? Então tá bem melhor. Olha, aumenta o meu hit point e magia. Então, cara, devia ter feito isso bem antes, né? Então já tive algum upgrade, né, nessa viagem. Será que eu uso esse aqui? Vamos dar uma comparada aqui, ó, 133, 141, ó, é um upgrade, né? Então, eu vou estar usando, assim, uma classe de armadura bem melhor. Agora sim, cara, o mago tá super ultra mega blaster fodástico. Aí eu vou vender a outra armadura. Uau, o que eu posso fazer para você? É, foi bom eu ter guardado ele. Deixa eu consertar ele. Ó, ele resiste a tudo 37%. Cara, então a armadura é muito boa. Tô com full plate, cara, full plate. Quem diria? Aí eu vou comprar um monte de poção aqui com a Pilias. Vender esse elixir de vitalidade. Eu vou comprar um monte de poção. Vou vender esses scroll inúteis. Inútil? Inútil? Eu vou comprar um monte de poção aqui com a Pilias. É, eu vou comprar várias poções. É, eu vou comprar várias poções. Mais poção. E... E... E vamos matar o Nacru. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu usar aqui o Mana Shield. Então já tá quase terminando aqui. Opa. Coloco aqui o Power Ball. eu acreditava em um Draco? é um Draco? o Draco? Ah! E um Draco? um Draco? Atenção! E bola de fogo. Meu, termina logo, cara Não tô aguentando mais jogar Essa expansão tosca Poupe-me Bom, finalizou Que beleza, vamos matar o Nacru, que é o chefão Dessa gameplay Dessa expansão É, acabou, acho que acabou, acabou, acabou Não tem mais Então vamos acionar aqui a alavanca E matar o Big Bass Né, o monstro totalmente Desengonçado, né Malfeito Lixo Aí vamos lá Deixa eu colocar Fireball Nacru Acho que eu vou colocar Fireball É Vamos lá Opa, 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 opa Oh, tá atravessando a magia Então ele é imune a fogo Então, deixa eu colocar Tinha Lightning Um, dois Aí Um, dois, três, quatro, cinco Meu, acho que ele também é imune a A Lightning Não tá surtindo efeito Então eu vou colocar aqui o Golem Pra me ajudar Aí vai ser só na porrada Eu e ele Deixa eu colocar aqui Essa magia que reduz Pra um terço O Hit Point dele Eu não sei se surtiu efeito Mas Olha que tosco Olha que Que animação mais Mais bizarra Cadê, 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 cadê Ah Que bosta Cadê, cadê Golem, golem Me ajude, golem Me ajude Flammy Wave Flammy Wave Oh, já matou Que 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 bosta Olha, eu não tenho chance Então ataque físico Sozinho não dá Então você tem que fazer ataque combinado Então deixa eu usar o Golem aqui Né Aí vai ficar eu e ele Só socando a porrada nele Então essa é a estratégia de matar ele Né Então fica Você servir de isca Vai recuperando Vida E Deixa o Golem trabalhar pra você Não tem outro jeito Uma hora vai Uma hora É Aê, matamos Que beleza Que beleza Aí o cara virou um patê, velho Aí temos aqui A magia do apocalipse É Que da hora Aí nós conseguimos a magia do apocalipse Mas O dano dele é bem menor Comparado com Deixa eu colocar o B O stats Pera um pouco Pera um pouco Aí eu vou Vou gastar aqui uma poção Long Battle Ball Então conseguimos assim Ótimos itens Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Algo de valioso Não, não tem Então Deixa eu usar aqui o portal É Vamos ver O apocalipse Apocalipse, apocalipse Cadê Ó 90 Dano 32 192 Então o dano dele é uma bosta Então Por ser level 1 Então Por mais que seja uma magia poderosa É Ele nunca vai chegar perto do dano de um Fireball Que alcança Quase 600 Então Eu não vou usar muito Né Esse Magia do apocalipse Né Mas É É um diferencial Né Então vamos aqui fazer a identificação dos itens E o próximo vídeo Nós vamos fazer o level 16 Né Da parte comum E matar O Diablo Né Diversas vezes Né Eu sei que vocês já estão cansados Mas vamos terminar com chave de ouro Né Então vou vender esse ball Esse sword Esse outro ball Vou reparar aqui os itens Né Vou vender alguns itens Ó Esse parece bom Mas Aí vou comprar uma expoção Então Nós finalizamos o O Hell O Hellfire Toda a expansão E agora é só falta matar o chafão principal Que é o Diablo Tá Então vou comprar aqui as expoção E vou usar aquele atalho Né Ou Pra Pra descer no No Hell Né E chegar no level 16 Né Aí vai ser rápido Porque eu tenho aquela magia do Do teleporte Então vai ser bem rápido E bem tranquilo Aí eu vou comprar aqui as expoção E nós vamos descer Para o Hell Tá Então fique com o restinho do vídeo Espero que vocês gostem dessa gameplay Né Da expansão Hellfire Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal